Você sabia que você pode receber mais de 6 mil reais do INSS apenas fazendo uma consulta com o seu celular? Nesse vídeo eu vou explicar pra você como você pode consultar valores que você tem a receber do INSS que não passam em lugar nenhum na televisão nem no jornal. Eu já ajudei milhares de pessoas aqui a receber esse dinheiro e eu vou ensinar você. Então presta muita atenção, pois essa consulta é simples, rápida e prática. Trata-se de um erro de cálculo que o INSS cometeu com milhares de pessoas e ainda tem lá disponível no INSS mais de um milhão de reais pra pagar os beneficiários através desse erro de cálculo. Os beneficiários que receberam benefícios do INSS entre 2002 e 2009 ficaram prejudicados com os cálculos das suas aposentadorias, dos seus assílios. Então você, pra consultar esse benefício, você digita no Google blog da João Financeira artigo 29. Vai achar uma matéria lá, lá dentro dessa matéria do artigo 29 você vai apenas colocar o seu CPF ou do seu conhecido aí que tem benefício do INSS e já vai dizer pra você se você tem valores a receber do INSS. É simples, rápido e prático e dá pra ganhar muita grana com isso. Não vai passar no jornal nem na televisão porque não querem que você saiba disso. É a consulta do artigo 29 no blog da João Financeira que eu estou falando pra você receber. Ainda tem valores maiores de seis mil reais. Se você encontrar lá os valores, já vai dizer benefício revisto com crédito enviado ao banco. Só que se disser isso pra você, muitas vezes o INSS mesmo assim não paga. Você vai precisar depois ligar no 135 e exigir o seu direito de receber esses valores. Me segue aqui pra acompanhar os seus direitos e saber sobre todos os valores que você tem a receber.